Na ponte alta do Gama, a buraqueira é tanta que ônibus só chega em determinado trecho. A estrada é um perigo até para quem está a pé ou de bicicleta. Eles só prometem, prometem, prometem de vir arrumar a estrada. 30 anos que eu moro aqui, toda a vida é desse jeito. Ah, quando chove tem dias que não dá para passar não. Carteiro, bombeiro, ambulância, nada passa por aqui. Nada passa. Algumas crianças até brincam em meio a tantos buracos. Essa pequena de 11 anos se preocupa com a dificuldade em ir para a escola. O ônibus antes passava aqui, agora não passa mais não. A situação fica ainda mais complicada exatamente neste ponto aqui, onde os carros não conseguem mais passar. E se os moradores precisarem de socorro? Morrem, porque não tem como socorrer, não tem como de jeito nenhum. Se não passa ônibus e nem carro, o jeito é caminhar. Meia hora para ir e meia hora para voltar. Isso todo dia? Todos os dias. Quando tem gasolina a gente leva de boblete, quando não tem vai no pé mesmo. E é todo dia essa rotina, de segunda a sexta. Essa cratera está desse jeito há quase oito meses. Ela tem praticamente três metros de profundidade. Um perigo para quem passa por aqui. O seu filho esses dias acabou caindo em um desses buracos. Foi no começo do mês passado. Caiu dentro da vala, cheia d'água. Aí ele ficou dentro do buraco, com a bicicleta, tampou a bicicleta de água. O descaso é escancarado. Dá para ver no rosto de cada morador. Fico muito revoltada, porque eu não posso ajudar. Porque eu sou pobre, eu não tenho condição, mas se eu fosse uma pessoa que eu tivesse condição, eu ajudaria. Eu ajudaria muita gente que precisa. Mas quem tem, ajuda, né? Esse motociclista precisa se arriscar para continuar o caminho. Perigoso. Ali, a qualquer momento, pode arrancar, pode arrear e cair embaixo. Perigoso, por mais na conta. O ônibus só vai até aqui, faz a manobra e volta. Por que, motorista? Ele tomba, não vai, ele cai, ele não vai. Não vai, não arrisca. A administradora do Gama, Maria Antônia Magalhães, ligou para dizer que sabe da situação dos moradores da Chácara Santa Luzia e garantiu que, no máximo, até a semana que vem, vai arrumar a estrada. A administradora aproveitou para fazer um desabafo. Disse que a única máquina deles tem 20 anos de uso e está no conserto. E para poder cumprir essa promessa de resolver o problema até a semana que vem, ela vai ter que pedir máquinas emprestadas em outras administrações, se a dela não ficar pronta.